Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Icarus no segundo episódio né eu tô aqui eu não me toquei tá fibra também dava para usar aqui como combustível tá marcado aqui embaixo aqui ó fibra graveto madeira refinada madeira minério de carvão e pé que filho Brick né que seria um tijolo de combustível acho que é isso aí então eu tô cozinhando aqui agora as abobrinhas abobrinha ó que interessante abobrinha ela dá mais 75 de vigor máximo mais 5% de dano corpo a corpo então ela abobrinha muito boa cozida aqui no no só que ela né vai para o saco em 12 minutos né então tem que ficar esperto vamos puxar essa abobrinha aqui para a mão do papai né eu coloquei o bacon ali já na sequência já puxa a abobrinha para cá eu ia esperar virar a noite tá amanhecer mas não vai dar tá gente se eu esperar não vai ter oxigênio suficiente eu só fui ali do lado ali quebrei aquela pedra gigante que tinha ali do lado e aí peguei nível 4 deixa eu ver esse bacon aqui que ele me dá de bom que ainda tem 3 minutos ainda de comida sendo preparada aqui deixa eu ver se eu consigo matar os bichos aqui ó aí eu fiz mais flechas o problema de estar escuro dessa escuridão toda é exatamente o fato de não ver os predadores de longe esse que é o problema mano eu preciso do oxigênio desses bichos aí só que eu não sei se tem predador aqui em baixo essa pedra aqui pode ser minha salva-vida então deixa eu marcar ela aqui com calma gente calma calma espero que não fique muito escuro aí para vocês mas não tem jeito tá o jogo é realmente bem escuro vamos ver se tem algum aqui em cima não tá enquanto tá bem tudo bem matar esse aqui logo toma ah tirou 31 nível 50 calma boa pelo menos dá para ver de longe né o troço aí que ele solta tá ele podia ter dado 4 né tinha mais cadê os outros opa o barulho foi esse é o famoso cu na mão né deixa eu ver aqui de talento é você recebe recursos secundários de arbustos 10 porcento antes de encontrar recursos adicionais em plantas esse aqui é muito boa em 30 porcento de chance de encontrar recursos adicionais e no meu talento individual vamos aumentar a minha velocidade agora mais 10 porcento né é muito importante quanto mais rápido eu for melhor é isso aqui é um é um deles que ele tá baixo é né ele tá baixo é um nômade ó na verdade tem mais de um ah tirou 31 de novo pô deixa eu agachar tava atirando em pé pô errei esse aqui droga aqui ó aí tava atirando em pé pô burro pra cacete isso que dá né o cara quer se envolver no jogo não sabe nem jogar direito e já tá querendo ir na dificuldade mais top que tem aí fica reclamando aí boa esse veio 4 nice muito bom já não morro mais de falta de oxigênio vou tá lá que o bacon já deve tá assado mais alguma coisa pra cá opa pilhote de lava qual que é esse não faço ideia mano mas não vou arriscar não que é 1h23 da manhã vou voltar pra minha casa pegar meus bacon conseguir recuperar o oxigênio eu tenho que voltar lá em cima agora na água né costas vermelha esse aí não é agressivo tá fazer esse barulho pra lá pô calma tá explodindo olha a diferença que eu consigo o tempo que eu consigo correr agora que eu tô com os alimentos mais top temperatura deu uma quedinha tudo bem cheguei na hora em bacon assado dá mais 15% de experiência obtida nossa muito bom a carne pode vir pra cá as abobrinhas eu já peguei mano deu muito bom esse comecinho aqui pra mim viu deixa eu ficar com esse carvão também na mão a soja pelo visto não assa né vai acabar a fibra deixa eu botar mais um pacote de fibra aqui pra ver se assa a soja também eu tô de olho nos bônus que cada uma dessas comidas data vou consumir aqui agora eu tenho 3 tipos de alimentação diferentes ó então essa daqui me dá 20% mais saúde e mais regeneração de saúde esse aqui me dá mais vigor e mais 5% de dano e esse aqui me dá mais 15% de experiência mais saúde e mais vigor então meu vigorzão agora tá estourado não assim dá soja crocante mais 75% de saúde ah mas ele é pior do que a é mas ele me dá mais ele cozinha rápido e ele me dá mais comida né dá 50% de comida e a soja crua dá 20% muito bom vamos deixar essa soja aí ser cozida não tem problema não caramba deu muito bom isso aqui eu preciso ir lá pegar a água agora o oxigênio acabou deixa eu pegar essa soja aqui isso aqui deixa mais um pouco de soja aí assando deixa aí assando vou colocar mais fibra e deixa ah mas vai estragar tudo né se eu jogar tudo aí de uma vez deixa aí vamos lá pegar a água vai ficar esperto que os bichos ficam migrando de um lado para o outro é para eu fazer a cama vamos lá árvore tecnologia cama graveto 10 pele animal tem o couro acho que já dava para fazer a cama né já dava acho que eu vacilei deixa eu ver aqui fabricação hum faltou um graveto eu gastei ah pele animal só tenho não tenho o suficiente tem que matar mais uns bichos eu acho que o ah filha da mãe soltou o gás acertou em mim olha o efeito do gás eu não consigo correr mais que isso e se eu tentar usar vigor o vigor drena de uma vez deixa ela beber água aí bora corre se eu chegar rapidamente lá na água e algum bicho me perseguir eu consigo matar ele de dentro da água muito mais fácil do que se eu ficar do lado de fora olha como é perto a água do aí ó como a água é perto do abrigo calma gente calma vai dar tudo certo o problema é o oxigênio eu preciso pegar logo o negócio lá de de oxigênio aí não dá né Marcelo aí você apaga a tocha aí boa temperatura caiu para 26 graus do ambiente 3 e 24 da manhã eu preciso de mais pele animal e de mais graveto e para liberar o negócio aqui de oxigênio ou oxidante é couro fibra graveto e osso eu já tenho tudo menos o graveto mas lá embaixo deve ter mais graveto mas é o que eu falei para vocês tá o problema é estar à noite andar à noite nesse jogo aqui é loucura total eu conseguiria fazer a cama no final do episódio passado hein ai cabaço mesmo viu quantas flechas eu tenho 8 esse bicho aqui ele está em que lugar o bom é que eles ficam migrando de um lado para o outro então pode ser que ele volte de novo de um lugar de onde já tinha eu vou agachar aí 77 caiu aqui ó cadê a mardi estou te vendo aí não vai vir atrás de mim por aqui não né tá mas agora eu estou mais forte e tenho mais vida ok 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 pega 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 tá vamos ficar com a faca na mão já deixa eu até recuperar ela talvez eu faça uma lança de osso nível 4 eu estou né no próximo nível é faca de osso e lança de osso ok 4 e 11 da manhã já já amanhece calma gente preocupação é é aquele mardito daquele bicho que vem correndo tá bom vai ser opa estou te vendo aí nômade que malandro deixa eu matar esse aqui ó se escondeu atrás da pedra calma esse aqui eu tinha errado ok com a faca na mão e comida aqui acabou o efeito acabou o efeito da abobrinha aí boa vou deixando aqui as comidas ó é mais fácil de ver o importante é manter os efeitos de todas as comidas ativos ativas né no caso opa está ali do outro lado tá bom tá bom oh chutei a bola vem cá mais 4 e 43 da manhã eu estou indo para o lado errado tá eu tenho que voltar lá para onde está meu acampamento porque quanto antes eu fizer a cama mais cedo eu reponho o respawn deixa eu ver aqui é vamos voltar para o abrigo 9 minutos 3 minutos deixa eu comer essa carne aqui porque o efeito já vai passar volta para 14 e a gente se mantém com o bônus ativo deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima não tá voltar para o abrigo meio que me perdi aqui mas eu acho que é por aqui ó espera aí tem algum lugar por aqui né não é lá na frente ó eu estou do lado oposto é para cá tem um costa vermelha aqui preso está dormindo está dormindo deixa eu ver se tem alguma pedra alta aqui para ver se eu mato ele não não tem não tem não é por aqui a descida é por aqui né por essa lateralzinha aqui ó já decorei já o mapa ó tá vendo apareceu mais um ó Geroxita aqui ó meu meu semi-abrigo tem um bicho soltando gás lá de cima aqui ó eu não sei onde ele está ah ele ali ó se ferrou péssimo lugar amanhecendo ufa cai aí cinco e trinta e oito da manhã ó o sol na cena o jogo é bonito né o jogo é bem feitinho nesse sentido aí o cenário se confunde com a com os recursos é bem legal isso mas não vou nem ir para lá né para cá onde que é mesmo que eu não tinha decorado o mapa Marcelo é aqui ó ó a figura alto tá bom bem com 11 minutos 12 minutos 6 minutos de abobrinha ok e legal esse sistema de você ir comendo as coisas olha lá o tanto de oxigênio lá e repondo né boa se eu encontrar uma pedra alta aqui eu mato esse bicho hum não mato não porque tem dois sempre tem que tomar cuidado quando for agrar um bicho desse aqui ó tem que ficar esperto para ver se não tem outro perto tá cinco flechas mas eu preciso de amanhece logo gente é seis da manhã pô me ajuda aí olha o sol na cena tá deixa eu apagar a tocha olha o bicho no cano do meu lado sabe falar que susto mano não é que dá para subir em cima desse bicho vou arriscar não depois eu tento amanheceu olha o sol tá tinha eu encontrei graveto na caverna do lado de cá será que eu recupero os recursos se eu desfizer a tocha antes dela quebrar? deixa eu ver fiquei curioso agora não o que eu fiz? joguei meu arco fora cadê? aqui que susto é inventário deixa eu ver se eu recupero os recursos vinte fibra e quatro graveto ah metade né tá bom pô tá bom vou precisar fazer outra é recupera a metade no finalzinho e aí já deixa essa para a próxima noite a gente sabe que uma tocha dura a noite inteira e agora eu preciso de do que? de mais graveto olha como é que estava para lá olha se eu fosse para lá olha os bichos tretando olha lá matou um olha o coelho olha o coelho vai mano se arrebenta não em mim não droga ai o bicho me acertou me deixou lento droga não 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 ele vai soltar de novo gás putz não acredito vou morrer assim mano tinha uma desgraça de um bicho em cima vai tá acabando tá acabando tá acabando tá acabando deixa eu correr só um pouquinho deixa eu correr só um pouquinho aí vai corre 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 que ele também tá lento o bom é que ele também ficou lento tá corre corre sobe nessa pedra sobe nessa pedra agora aqui você se lascou mano agora aqui eu domino vem otário vai trouxa vai aí você não é o bonzão vem cá vem cá vai bate na pedra aí vacilão toma vai tomar um crítico pra ficar esperto ai ele subiu desgraça me acertou de novo mano como é que ele subiu aqui esse filho da mãe toma batei me machucou ainda bem que ele não me machucou mano putz quase que aquele bicho desgraçado pôs tudo a perder o outro viu deixa eu consertar a faca eu tô usando a faca porque a faca é fácil de consertar ela tem bastante dano e você conserta a faca facinho tá acabando o oxigênio cadê o bicho que me zoou cê é doido mano esse mapa aqui é tudo contra você ó o bicho ali ó desgraça não javali não vou ter que matar vou ter que matar que eu preciso do oxigênio será que eu acerto um crítico daqui batei ufa me machuquei não peraí deixa eu pegar lá o oxigênio pega tudo recupera a flecha vem cá bicho feio furtividade toma oxigênio zerado eu preciso encarnar os bichos que eu tenho que fazer o negócio de oxigênio pra refinar né porque assim é muito ineficiente o que que falta é esse aqui né liberar ele deixa eu ver o que que eu posso fazer eu posso ir carregando ele não posso acho que ele só é pesado tenho certeza falta só graveto agora tá ali em cima ó já achei opa muito bom me dá essa carcaça aí que bicho desgraçado mano eu ia tomar um GG por causa de um esse aqui não dá osso ó agora minha forragem tá aumentada vamos ver além de soja o que que dá é só tá dando soja mas a chance é de 30% né então pode ser que é isso um coelho que susto matar esse aqui mais mais alguém não me dê me dê me dê só dois pô cacau cacau é não tá dando outras coisas não semente de soja e soja é o que tá dando esse coelho tá pedindo pra morrer né ah ele foi afetado ai ai errei peraí que eu não posso gastar essa última flecha assim não de bobeira cadê o bicho ai mata ufa se souber usar esse bicho aqui com inteligência mano dá pra fazer um estrago aqui nesse mapa viu porque ele afeta todo mundo não é só eu tá vamos comer aqui a abobrinha o meu bacon e a carne beleza muito bom Marcelo tá indo bem reparar meu arco reparar aqui já repara isso aqui também repara aqui tamo muito bem ai droga tempestade cinza chegando contra abrigo tá abrigo eu já tenho eu preciso pegar mais oxigênio sim boa tá dando um pouco graveto beleza acho que já dá pra construir agora né já fabricar ai ele fica no meu inventário né aqui ó beleza temos o oxidante o restante faz flash é eu peguei nível 5 ainda não ai vou começar a fazer flecha de osso né ai acho que vai dar um boost porque ai osso é um pouco mais fácil de conseguir do que graveto quanto de osso eu tenho é eu to usando pra fabricação né mas eu tenho bastante osso ó mais de 100 ah não tem jeito eu preciso ir atrás de oxigênio tá não tenho não tenho o que fazer bicho se arrebentando ó três coelhos dá pra matar tudo aqui não dá não Marcelo matar esse coelho aqui vacilando ó na faca na faquinha na faquinha macetoso uã os bichos tudo preso vou aproveitar pô não sou bobo tomar cuidado pra não bater no bichão ai né ah matar essa chala aqui ó o que eles estão tentando subir aqui será que ele tá tentando bater na chala toma matei acho que matei cadê ué tinha que eu tinha matado dá pra subir aqui? preciso de oxigênio dá pra subir dá pra subir dá pra subir tô subindo cadê os bichos? sumiram! ah não tá aqui ufa quatro flechas tomou ai precisa de enxofre né hum peraí esqueci deixa eu usar mais um aqui mas tem enxofre aqui pô pedra pedra não tem enxofre não é difícil de achar não mas eu vou ter que usar aqui ó vou ter que subir lá pegar a água onde é que eu tô? é pra lá a água pouco oxigênio pouca água o que tá acontecendo? tô ouvindo alguém aqui é enxofre não é? nice subiu de nível nível 5 calma ai que já já não mexe com essa parte deixa eu só pegar enxofre é pesado não posso pegar muito ah filha da mãe peidou em mim peraí beleza ok 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 tomei dano nessa brincadeira aqui né vou matar aquele outro ali já também beleza e não funciona sem abrigo né eu acho o negócio né então deixa eu só pegar vou ter que usar esse tá não tem jeito tem que subir lá e pegar a água não tem jeito dá pra subir por aqui? espero que sim acho que não hein acho que não não vai não vai não vai não vai desgraça sobe subiu javali ali do lado corre ah se eu trouxer o javali pra pra água eu mato ele relativamente fácil acabou a água completamente pouco oxigênio exposição água crítica dá uma porra mesmo aí bebi água agora eu posso voltar pra lá tá vai dar uma diminuída na exposição agora e a pegada agora é o oxigênio esse javali chato aí mano precisa liberar um baú né aí boa eu tenho flecha nível 5 eu posso fazer flecha de osso beleza bora fabricação aí vai graveto também pô na flecha de osso ô Marcelo aí você é garoto eu tenho uma flecha uma flecha eu vou ter que ir desesperadamente atrás de graveto deixa eu só liberar o último nível aqui do talento aqui ó 30% a chance vou morrer sufocado passei direto pelo javali nem me viu ou me viu me viu droga demônio morre passa a peixeira nele Marcelo vou morrer sem oxigênio cadê os bichos cadê os bichos não me deixa morrer não calma aí calma aí calma aí mata aí boa tem um bicho que voa ali aquele eu não tinha visto ainda tá beleza pega aí aí boa 4 corre Marcelo corre Marcelo agora que eu não preciso mais de abrigo eu voltei pro abrigo muito bom tá aqui é abrigado ó inventário posicionar posiciona aqui coloco oxita respira respira isso garoto que alívio deve tá todo mundo respirando junto comigo aí agora vou conseguir recuperar toda todo meu oxigênio caramba desesperador mano agora tá água cheia deixa eu comer aqui as comidas é na fogueira aqui deu ruim né tá vamos levar esse ok tá vamos respirar mais um pouquinho cheio beleza oxigênio cheio o balão de oxigênio ficou com 0,07 litros é eu preciso liberar aqui na árvore de tecnologia o caixote o problema do caixote é que vai madeira então não adianta eu liberar isso aqui agora eu preciso encontrar madeira e não é fácil encontrar madeira nesse mapa tá acabou completamente as minhas flechas e agora não tem jeito eu vou ter que sair atrás de graveto então pra lá eu encontrei né vamos continuar nessa direção esse bicho maldito aqui vai tentar me acertar vai peidar ó ó ó ó ó dá pra lá e o bicho tá presão aqui mesmo tá agora que eu voltei aqui com mais calma ah o bicho aqui ó boa Marcelo voltou no lugar certo tá bom pega tudo quase que eu morri sufocado mano desesperador tá agora vem o coelho peraí coelhinho peraí coelhinho eu tentar bater aqui eu posso acertar o grandão até posso matar esse grandão aí pra ganhar mais XP né eu devia tá indo atrás de gravetos né não tá fazendo isso aqui vou tentar matar o grandão ó eu acho que dá tá ó ó ó ó ó ó ó ó faquinha faquinha ih quebrou minha faca vai ter que ser no martelo então putz aí eu me lasco conserta a faca né Marcelo boa vou morrer eu vou morrer eu vou morrer ai que vacilo tá vambora daqui vai dar ruim isso aqui a porcaria da faca quebrou e eu joguei meu machado fora ele subiu o louco não pula ele tá subindo ele tá subindo será que eu acerto ele ele tá quase morrendo ele não consegue passar dali não sei porquê ai matei aqui ó cadê meu machado cadê meu machado cadê meu machado mano eu joguei o machado fora onde caiu essa porcaria tem que estar aqui em algum lugar eu não consigo carnar esse bicho mano eu não acredito que eu joguei meu machado fora é de sacanagem peraí deixa eu procurar com calma tem que estar aqui meu oxigênio e minha água tá indo embora nessa brincadeira meu tranqueira aqui caramba mano não é possível já era perdi perdi o machado vambora vai Marcelo para de ir que graça ah graveta ai ó preciso estabelecer lá uma produção de de oxigênio é como eu falei comida não seria um problema tá nesse mapa aqui por causa da soja é muito forte me dá esses gravetos tudo me dê papai é bom se eu tivesse madeira eu podia fabricar meus próprios gravetos né aí é que tá eu não tenho eu vou ter que fazer outro machado tá independente ai de qualquer coisa tem que fabricar outro machado o enxofre fica comigo que eu jogar fora aqui semente e fruta mas aí machado beleza e flecha de ponta de osso boa ela é mais cara né mais cara e mais forte né mas eu não precisava dar mais forte não a flecha de graveto normal seria o suficiente tá vamos pegar mais oxito e aí malandro toma tá agora é frecha de osso aquele bicho lá é perigoso ó aquele bicho é perigoso ele é fraco fraco no sentido de tipo ele tem armadura mas ele não tem muita vida tá vai só carregando aí Marcelo não vou voltar agora vou aproveitar a luz do dia vai pra esse lado aqui agora vou reparar minha faca e cadê o machado ah tá aqui machado joga isso fora bora tá bom tá bom tá bom tá bom tão indo bem 9 pontos pra distribuir mas eu tô eu tô receoso em distribuição de pontos tá eu não quero sair colocando qualquer tranqueira não e depois me arrepender que nem agora me arrependi de ter focado na flecha de osso é isso ou um depósito de enxofre tá saí num lugar aqui em cima não tô vendo nada pra coletar aqui pra cá pra trás tem opa ah descer lá com calma descer por aqui ó podia ter um uma água aqui embaixo né eu não reclamaria não bom se eu descer aqui depois eu preciso subir tá e eu não sei se eu consigo subir de volta não tá vamos tentar matar esse bicho tem que acertar no meio dele uuuu que beleza Marcelo ai você jogou o fino agora me dê me dê me dê eita que susto e ele vai virar em mim peraí deixa ele deixa ele perder o agro agacha agacha ele tinha ele tinha mirado no bicho perdeu o agro não calma ó olha lá ó diminuindo pensou morre num vacilo desse minha água tá baixando tá me vendo não né ele tá ele tá procurando vai 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 some some aí boa beleza beleza show é uma caverna é uma caverna que não adianta nada eu entrar ali agora né a não ser que tenha oxita lá dentro que eu acho muito pouco provável vamos dar uma olhada só na portinha peraí deixa eu fazer mais flechas normais que o osso eu vou guardar eu vou fazer minha cama antes que eu esqueça jogar fora isso aqui fazer minha cama antes que eu esqueça tá porque vai dez graveto é não eu não quero ficar tomando esse debuff da caverna não ah aqui ó madeira uh difícil mas vem toma é uma paulada só e cai ó que eu não tenho onde guardar carne podre semente tá bom vou carnar o bicho tranquilo pega aí o que consegui pegar mais madeira pô eu vou transformar madeira em graveto pelo visto em ó tem mais madeira lá em cima mas minha água tá indo pro saco onde tem água aqui perto é lá em cima mesmo eu vou tentar pegar o máximo de madeira possível e voltar por aqui eu vou mudar aqui a visão aqui eu consigo ter uma ideia de onde eu tô pisando aí boa tem bicho aqui? pô estourei hein agora agora eu achei bastante graveto e e madeira ai se ai o pai gostou me dê me dê me dê me dê tudo aí pô tá eu vou tenho eu isso é fibra? fibra eu quero tá deixa eu ver o que eu posso largar aqui oxita não oxita eu vou usar lá posso largar pedra né pedra eu encontro em qualquer lugar aqui não peraí largar esse mato aqui e essa carne podre fibra também eu posso usar como combustível deixa eu comer aqui de novo nice tem mais alguma coisa pra pegar aqui se não tiver eu vou voltar lá e beber água com 4 oxita eu fico de boa eu encho todo o meu oxigênio de volta tá fazer mais flash pode ser a de osso mesmo porque vai que entra numa situação de de desespero aí né fazer todas de osso mesmo com 30 flash eu já fico mais tranquilão agora hein agora nós já brinco um pouquinho já preciso voltar pra lá ó são 1 e 15 assim você vai acertar ninguém Marcelo tem que ser assim ó ó a água droga peraí deixa eu ok deixa eu só pegar o oxita vambora esse dano aí de 2 em 2 putz eu não vou morrer assim não né consigo voltar pra lá de uma maneira rápida não dá mano é paredões puta tem mais graveta ali mas não peraí onde tem água pra cá linha reta que tem água calma 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 tem bicho é água ali? é água ali ó respeita a minha história você é louco mano é só desespero é só dor e sofrimento tá agora eu posso voltar lá e pegar os gravetos né que eu não sou besta oxita também toma 145 ah peguei o dano tava perto demais tá bom ok tá esquentando mano tá 47 graus elas oxita tudo beleza oxita ou oxita tem uma regra pra isso aí hein nós falamos caixa toráxica ou caixa toráxica e caiu o questionamento aí pros comentários deixa eu subir aqui tá anoitecendo uma impressão minha tô tomando dano de calor mano tá horrível aqui acho que eu não vou conseguir subir por aqui não 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 peidou em mim olha que maldito tava ali em cima ah é? então toma tomando esse dano aí tem que voltar lá pro meu abrigo pegar esses gravetos aqui eu não quero deixar esses gravetos pra trás não viu ah eu não tava conseguindo subir porque eu tô ali com o efeito do negócio ali ó essa porcaria aqui ó é o gás concursivo aí passou por isso que eu não tava conseguindo subir dá pra subir aqui? saco aí subir peraí dá pra subir aqui? sobe, 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 sobe aí uf tá bom desespero atrás de graveto Marcelo que isso pô ah não toma 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 ah você vai me ignorar? toma olha a armadura eita pomba filha da mãe mano e não morreu filhote da lava tá ok era esperado que eu ia morrer em algum momento tá? era esperado vamos só ressurgir puta pior que eu não consegui marcar o respaldo da cama mano ai meu Deus do céu eu não vi que o bicho tava armando um ataque eu não conhecia esse ataque dele tá, fazer o seguinte, finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio e não recuperar esse corpo valeu valeu